Olá pessoal, estamos aqui na Ideal Esportes Eventos, um lugar muito procurado para várias festas infantis. Você pode procurar também, vou falar com ele, né? O proprietário Gera. Gera, tudo bem? Tudo jóia. Olha só, muita gente procura para festas infantis, mas também para outras atividades infantis, né Gera? Aqui na Ideal nós temos várias atividades para criança. Nós temos escolinha de futebol, natação, judô e balé. Dentre outras coisas, circuito, kids e festas infantis. Então, enquanto as crianças fazem atividades, os pais podem fazer uma atividade paralela. Hidroginástica, zumba, pilates, musculação, fit dance e circuito funcional. E o pessoal que está acompanhando a gente agora, quer saber como fazer o contato para fazer parte dessa atividade? O contato nosso é através do telefone 3223-4996 ou então 99192-9611. E o pessoal que está acompanhando aqui, quer vir até aqui a Ideal Esportes Eventos, como é que faz? Qual o endereço? O nosso endereço é Avenida Corinto Crisóstomo Freire, número 516, no Morada do Parque, pertinho do Parque Municipal. Dica do Vim TV Shop para você, Ideal Esportes Eventos.